Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer a resolução da prova da Unicamp primeira fase, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. Lâmpadas de luz ultravioleta são indicadas para a higienização e esterilização de objetos e ambientes em razão do seu potencial germicida. Em outro processo de esterilização, uma lâmpada UV de potência P igual a 60 watts funciona sob uma diferença de potencial elétrico U igual a 100 volts. A potência elétrica pode ser expressa também em quilovolt-ampere, sendo 1 quilovolt-ampere igual a mil volts vezes 1 ampere, que é igual a mil watts. A corrente elétrica I do circuito que alimenta a lâmpada é igual a. Aqui é potência de circuito simplesinha, né? P igual a U vezes I. Ele dá para a gente a potência 60, ele dá para a gente o potencial elétrico, que é 100, e ele quer a corrente, tá? Então, eu vou passar o 100 dividindo, vai ficar I igual a 60 dividido por 100, que é 0,6 ampere. Perceberam que a gente não usou esse dado do quilovolt-ampere para nada? Não se assustem, tá? Às vezes, os enunciados colocam informações que não vão servir para nada. Não pensem que vocês erraram só porque vocês não usaram a informação, tá bom? A resposta é essa mesmo, 0,6 ampere, letra B. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo, e ativem o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Bons estudos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho